E ai soberanos, cheguei nessa porra. Pra narrar esse jogo que foi uma porra. Basicamente o que aconteceu na partida, foi que o São Paulo fez o gol muito cedo. E depois disso não fez mais porra nenhuma, a não ser perder gols feitos. E Gilberto só precisou de um minuto pra demonstrar categoria, mandando de cobertura. E assim abrindo o placar pro São Paulo. Mito pra caralho, puta que pariu é o melhor atacante do Brasil, Gilberto. Aparentemente já temos, o artilheiro isolado do Brasileirão de 2017. Após esse gol muito cedo cheguei a pensar que ia virar passeio, mas não. O time deu aquela relaxada monstra. Sorte que os motoboys são muito ruim mesmo. Neilton ficou cara a cara com o goleiro, e perdeu um gol feito. Não satisfeito perdeu outro gol. Dessa vez acertando a bola no travessão. Incrível a quantidade de gols que ele conseguiu perder. Provavelmente superou minha avó que faria pelo menos um dos gols que ele perdeu. KKK. Mas fazer o que? Até o mito suplemo da porra toda, perde uns gols feitos de vez em quando. Que nem esse gol que Gilberto perdeu. Puta que pariu. Eu vou cair! E Cícero chutou em cima do goleiro, desperdiçando assim mais uma chance de gol. O que influenciou bastante pra que ficasse só no 1 a 0 mesmo. Mas enfim, o que importa é a classificação. Até mesmo porque seria lamentável pra caralho não passar da primeira fase. Só não seria pior do que se fuder Proto Lima. E vamos ficando por aqui. Deixa o like, e se inscreva no canal. Valeu, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho